Não, mas não vem se defender mais, não. Já falou que a carreira do Neymar é maior. Nove anos. Hoje, pra mim, a carreira do Neymar é maior. Eu também acho. Três Copas do Mundo. Até os 23 anos era maior. Se você pegar 23 com 23, o Neymar é maior, pô. Claro que não. O que é maior? O mundo tá aí. 23 até 23. Gente, o Vinícius não ganhou duas Champions Leagues. O Neymar, até os 23 anos, ele ganhou uma. E não ganhou nenhuma depois disso. Então quer dizer que... Sendo o protagonista no maior clube do mundo. Mas o Neymar jogava mais bola aqui. Então quer dizer que a bola ou a bola... Isso eu sempre falei. Isso eu sempre falei. Eu nunca vou achar o Vinícius Júnior melhor que o Neymar. Nunca. Talento é talento. O Neymar, pra mim, é mais jogador que o Vinícius Júnior. Agora, maior é outra coisa, gente. Maior é o cara que vai ficar marcado na história do Real Madrid sendo o protagonista em duas Champions Leagues. Então o Nath Fernandes é maior que todo mundo. Não. Me dá bem, João. Boa casca aí. O Valente. É, o Vamp. É, o Hendrik. E aí, hoje também, Juliano, já vou te perguntar do Vinícius Júnior, porque são imagens que estão viralizando também, do Vinícius Júnior antes do jogo. Viu que música é da hora? Eu vi. Maravilhosa. E o clipe que tem lá no Fizeli na África? As crianças estão tudo dançando com o cartaz dele, não viu não? Não. Pô, esse clipe tá maluco. O cartaz de que é do Vinícius Júnior? Vinícius Júnior, pô. E o Vinícius Júnior viralizou aí um vídeo, que eu acabei de ver aqui, dele indo no Banco do México, antes do jogo, e ele cumprimenta toda, todo o Banco do México. Não são só todos os reservas, como falaram aqui na legenda. É, na legenda das redes sociais que eu tô vendo. Aí, ó. Ele cumprimenta todos que estão no Banco do México. Ele cumprimenta médico, ele cumprimenta auxiliar técnico. Cara, esse moleque, eu acho ele muito foda, tá? Com relação à postura, com relação à caráter. Você não vê falha no caráter do Vinícius Júnior. Eu acho isso muito legal. E não sou amigo dele, hein? Não sou amigo do Vinícius Júnior. Não tenho relação nenhuma com o Vinícius Júnior. Agora, tem que elogiar isso. Olha isso, cara. Ele vai cumprimentar todo. E é o único. Ele que é o craque da seleção brasileira hoje. É o único da seleção brasileira que cumprimentou todos, inclusive os profissionais lá. Sábado passado, esse jogo foi ontem, sábado, né? Mas em uma semana antes, os caras estavam vendo o Vinícius Júnior. Todo mundo ali estava vendo a final da Liga dos Campeões. Com certeza. Pô, o Vinícius Júnior aí. É, tem isso. Agora, foi uma boa atuação do Vinícius Júnior ou pouco para o que se esperava do cara que vem sendo? Porque sempre querem criticar, né? Sempre. E aí, muitas vezes dizem, ah, não tá jogando na seleção o que joga no Real Madrid. Convenceu o Vinícius Júnior ontem ou ainda pode ser mais para a seleção brasileira? E vale a gente deixar claro, que aí eu acho que não é nem o preconceito ao Vinícius Júnior como tem muitas vezes. Que até o Messi era criticado pelos argentinos quando jogava um bolão no Barcelona e não entregava a mesma coisa na seleção. É impossível ele jogar na seleção que ele joga no Real Madrid? E outra, convenceu ontem para você? Ah, ontem ele começou no banco, entrou e deu assistência para o gol da vitória. Então, ele fez, foi bem dentro do tempo que ele jogou. É um jogador muito bom, né? Um jogador hoje, um dos melhores do mundo e que vai ter uma sequência na seleção e vai crescer na seleção. Ele teve já bons momentos na seleção, ainda não teve uma grande sequência, mas vai ter, é uma questão de tempo. O ano passado foi um ano muito ruim para a seleção brasileira também. A seleção como um todo foi muito mal no ano passado. Então, se o time estiver melhor, se o time estiver mais bem organizado, ele vai conseguir jogar bem, né? A imagem que as pessoas vão ter dele na seleção e ia acontecer, você citou o Messi, era exatamente a mesma. Se o Vinícius, na próxima Copa, ele for o Brasil ganhar, e ele vai ser, ele vai chegar na próxima Copa como a grande estrela da seleção, mesmo que Neymar esteja no grupo, mas já vai estar em um outro momento, em uma outra situação, acho que a grande estrela do Brasil em 26 será o Vinícius Júnior. Jura que se acredita nisso? Sim, sim. Acho que se o Neymar for a Copa... Isso é um bom debate, porque eu acho difícil o Neymar ir para uma Copa pela seleção e não ser ele a estrela, sabia? Até pelo Vinícius. Eu acho que o Vinícius vai tratar o Neymar como a estrela. É que eu acho que eles vão chegar em um patamar, o Vinícius voando, e o Neymar, assim como já um jogador, um veterano, já voltando. Se o Neymar estiver minimamente bem, eu levo ele entre os 26, sem nenhuma dúvida. Mas eu não acho que ele vai chegar assim, voando, não. Eu acho que ele vai chegar como um jogador já mais veterano, muito talentoso, que é querido pelos jogadores, os jogadores gostam dele, mas acho que quem vai chegar voando é o Vinícius, e talvez mais algum. Aí o Rodrigo, o Hendrik, sei lá como vai estar até 26. Mas acho que o Neymar, ele participaria de um grupo tranquilo, assim como um cara ali para ajudar. Então acho que quem vai ter essa cobrança de grande jogador do Brasil em 26 vai ser o Vinícius Júnior. E aí o que as pessoas, a maioria, não todo mundo, mas na opinião popular, o que vai pesar? Vai ganhar ou vai perder? Isso que pesava com o Messi era ganhar ou perder a Copa. Quando ele ganhou, virou um gênio. virou, o que é gênio ele sempre foi, virou uma unanimidade entre os argentinos. Como aqui, o Ronaldo, quando perdeu em 98, foi esculachado. Em 2002, foi exaltado. Então o Vinícius, se o Brasil ganhar a Copa com ele como grande estrela, ele vai ser, vai todo mundo exaltar. Hoje está todo mundo com ele, porque ele está jogando bem, acabou de ser campeão. Então, na seleção, vai depender da Copa. Se o Brasil ganhar, ele vai ser elogiado, vai ser, vai ter essas comparações malucas aí que o Hendrik falou, vão comparar com o Pelé, vão comparar com não sei quem. E se perder, ele vai ser esculachado, como todas as estrelas do Brasil que perdem Copa são esculachados. Não por mim, mas será esculachado. Agora, Mauro, o Bruno levanta um debate que eu discordo, mas eu concordo que ele deveria ser. Mas eu acho que ele não vai. Porque eu acho que pela mídia, o tamanho da mídia do Neymar, se o Neymar vai para uma Copa do Mundo pela seleção, o grande nome é o Neymar, na minha opinião. Que eu acho que deveria ser o Vinícius, mas estou falando midiaticamente, para a seleção brasileira, para o treinador da seleção brasileira. Eu acho que o tratado como a grande estrela vai ser o Neymar, independente do que o Vinícius Júnior conquistar. Eu gerei até polêmica quando eu falei que para mim o Vinícius Júnior já é maior que o Neymar. Porque para mim o Vinícius Júnior ganhou duas Champions Leagues. Pelo Real Madrid sendo o protagonista, o Neymar ganhou uma e toda a mesa discordou de mim. Agora, você acha que é capaz do Vinícius Júnior chegar como grande estrela da seleção na Copa de 2026, mesmo se o Neymar estiver no grupo? Nós estamos comparando o melhor jogador brasileiro da atualidade, destaque do time que é o time campeão europeu, com... Que merece o prêmio de melhor do mundo da FIFA desse ano. Com um jogador que há quanto tempo que não joga? Há quanto tempo que não joga? Não joga bem deve fazer uns dois anos e meio, né? Qual a grande atuação do Neymar? Está machucado agora, estão antes. Antes e antes e antes e antes. Pode ficar voltando. Volta, volta, volta. Vou repetir aqui a informação. A gente fez um levantamento recentemente. nas cinco temporadas anteriores à ida dele para o futebol saudita, ele não fez 30 jogos pelo seu clube que era o Paris Saint-Germain numa temporada. Não conseguiu fazer 30 jogos. 27 jogos, 29 anos. Se machuca, vai e volta. O Neymar hoje é muito mais a imaginação das pessoas e a referência de alguns momentos do passado do que o presente. O futuro, então, é o mais misterioso ainda. Mais misterioso ainda. Acho que o grande erro do Tite foi na Copa do Mundo, inclusive, continuar como foi durante toda a sua passagem pela seleção brasileira subserviente ao Neymar. A seleção era montada em função do Neymar sem que ele merecesse esse privilégio. Já não merecia. Aí passou a Copa do Mundo inteira tentando fazer aquele gol que fez contra a Croácia, driblando todo mundo e matando alguns ataques, deixando no próprio jogo da Croácia, não dando um passo para o Vinícius, que estava bem colocado numa jogada perigosa, porque ele tinha que ser o cara, ele tinha que fazer a jogada do gol, e a seleção jogava para ele. E o Vinícius foi muito sacrificado na seleção brasileira e acho que ele jogou uma boa Copa, fez bons jogos instituído errado, né? Inclusive, no jogo da eliminação, sempre ele era sacado pelo Tite, o Tite custou a convocá-lo, houve até o momento que o Tite não o convocou, ninguém na Europa entendeu, aí se machucou alguém lá, não sei se foi o Gabriel Jesus, alguém que se lesionou, aí chamou. Chamou e botou o Tite. Aí colocou, teve um jogo que ele colocou como secretário lateral esquerdo o Vinícius com mais funções defensivas do que ofensivas, tudo bem, você tem que jogar sem a bola, mas sacrificou taticamente, o Tite usou muito mal o Vinícius e sempre deu todo o privilégio para o Leymar. A seleção de correr para o Leymar, jogar em função do Leymar. O Leymar já não se justifica mais, gente. Essa é a realidade. O Leymar é um jogador que o mercado europeu não quis. Nenhum grande clube europeu quis contratá-lo. Não houve ninguém que bateu na porta do PSG. Eu pago aí. Quanto você quer? 90 milhões? Não, ninguém quis. Ninguém pagou. O Real Madrid pode pagar, pode chegar, dependendo das metas, até 60 milhões de euros pelo Entren, que mais não quis comprar o Leymar. E ninguém quis. O City não quis, o United não quis. Nenhum time da Premier League. Ninguém foi atrás. Aí ele foi para onde? Pará, para a Saudita, que é um futebol, evidentemente, secundário. Está lá uma bolha hoje com muitos jogadores importantes, mas é um futebol secundário. E nem lá ele está jogando porque ele se machucou. Inclusive, veio servir a seleção brasileira contra a vontade do Jorge Jesus, que na época declarou que ele estava machucado, que ele não tinha que vir. Ele veio, jogou pelo Brasil. Ele se machuca, tem a infelicidade de se machucar. Então, o Leymar é uma imaginação. A gente imagina alguma coisa, mas, de concreto, há muito tempo não tem nada. É uma pena, mas é a realidade. Por isso que eu sempre pergunto, qual foi a última grande atuação do Leymar? Grande atuação, no caso, pelo PSG, ou mesmo pela seleção brasileira. Qual foi a grande atuação do Leymar? Aí quando se cobra do Vinícius, ah, ele não joga bem na Copa do Mundo. Quem joga na seleção? Quem está jogando bem na seleção? Jogando bem. O Henrique entra, faz um gol e tal, é importante, mas jogando bem. Não tem seleção, gente. No passado, o Diniz foi um desastre. Agora o Dorival está no começo. Agora, eu não acredito que o Dorival vá ter coragem de colocar o Leymar como um cara secundário. Eu imagino que ele vá se curvar assim como o Tite se curvou. É isso que eu estou falando. Para mim, deveria ser o Vinícius, mas eu acho que a mídia, o treinador, o grupo vão tratar o Leymar como estreia. O mundo do futebol olha hoje para o Vinícius como um grande jogador, o Leymar como um jogador secundário numa liga periférica. Se você chegar hoje lá, se você pegar aqui uma máquina de teletransportador, se aparecer em Londres, em Berlim, em Madrid, ou, sei lá, em qualquer cidade, em Copenhague, onde foi, perguntar qual o jogador brasileiro? Vinícius Júnior. Ninguém vai falar do Leymar. Não, mas o Leymar já foi. Onde que está o Leymar, hein? O cara vai se perguntar. Então, por exemplo... Joga onde o Leymar? Joga onde o Leymar? Saiu, né? Nem sabe onde ele está. Por exemplo, assim, ontem que nem ontem o Vinícius Júnior foi cumprimentado de todo mundo, né? Foi. Se aparece o Leymar e o Vinícius Júnior e o jogador de estúdio vai ficar olhando para o Vinícius Júnior para o final da Liga dos Campeões, pô, metendo gol. Um está no seu grande momento, o outro, infelizmente, essa é a realidade. E mais, como ele se machucou, nem a Liga Saudita ele está utilizando para mostrar o seu futebol, porque está machucado. E não parece com vontade disso, né? O Cristiano Ronaldo está jogando futebol, mas ele faz gol a rodo toda hora. Outro dia ele perdeu lá e estava chorando que perdeu. Perdeu a final da Copa do Reis. Então repercute. Pô, esse cara continua com sete 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 sete. O mundo todo viu ele chorando. Ele quer jogar, ele quer ganhar, não para e tal. Então, as pessoas admiram, né? Está jogando no campeonato secundário, mas até lá esse cara é competitivo. Competitivo. Que coisa impressionante. O batidão do campeonato. Isso conta positivamente para ele de uma forma ou de outra. O Neymar não, está machucado, não joga ele. Não tem culpa de você machucar.